Hora de dizer tchau pra Florida Pra Orlando Ah é, pra Orlando, Florida, Miami Agora que a gente tá indo pra Miami Vamos pegar um carro que alugamos Muito baratinho, porque aqui é muito barato E vamos Já estamos aqui, tô divertido hoje Tá bem calor Tá bem calor? Não vai fazer calor, né? Igual ontem E é isso, estamos esperando aqui, meu amor tá lá dentro resolvendo A gente Já tá aqui preparados, vamos passar ali pra comer Alguma coisinha E é isso, gente, ó, meu look As malas estão aqui E vamos que a gente tem mais uma semaninha Vamos embora dia 11 e vai ser muito bom Uhul Uhul Paramos aqui na 7-Eleven Pra ver se a gente dava alguma coisa pra comer Vamos ver o que que tem Olha isso aqui, é muito famoso Hum, que delícia Tem tanta coisa boa aqui, gente Ó, hamburguesinho De pepperoni Tem esse também Salada Tem tudo Vem, meu amor Olha, amor, o que que tem aqui Igual do Japão Não é? Não é? Aqui, ó Cinco Cinco por cinco dólares Parece, é isso, né? É isso Tem aqui também dois por dois dólares Que é os cois E aqui Vai lá ver Vou pegar um café, eu acho Olha que café 1,39 Cupcake Deixa eu ver se tem um café gelado aqui Do Starbucks Acho que não vai ter, não Ah, tem, ó Três e pouco Só que é muito grande Esse daqui é muito bom Gente, nunca mexi nessa máquina Vamos ver se vai dar bom Express, dark, medium Vamos ver se será que é aqui Será que é só leite, gente? A gente tá achando Aí eu fico Já pego um aqui já, ó Pra poder É tudo do mesmo tamanho? É? Não Não Olha, foi muito leite mesmo Olha o pano de leite Agora você vai tomar tudo Não, foi fofo, galera Eu acho, né? Que ainda tá aqui Você tá me gravando Ou você tá me cortando? Tô te gravando Olha, pronto Vamos ver O que a gente coloca aqui na tampa Eu tô meio perdida nessa galera Nunca venho aqui Chega Passar pra cá, chega Gente, vamos rodar nós dois Que isso tá melhor Gente, eu tô conseguindo nem fechar a tampa Vamos pegar o meu peço pra comer agora? Vamos O que você quer comer? Fecha aqui pra mim, por favor Que eu não tô conseguindo Eu acho que eu quero comer alguma coisa desses de frango, sabe? Talvez um desse Não sei, ó Esse aqui é o quê? Ó, que legal O que é que tem aí de bom? Tem esse sanduíche Só que é muito caro Quatro dólares ali Você pega cinco por cinco Né? Vamos pegar esse cinco por cinco, então? Ó, o que é que tem aqui Olha o meu nachos Esse aqui, gente É dois por três e cinquenta Minha mãe tá falando que você pega o pão aqui embaixo Coloca na capinha E escolhe qual que você quer Aí, ó Legal, né? Você já tinha vindo aqui no Saber Leva? Tchau Essa comida aqui é muito barata Se você tá sendo instalado Só um café ia ser cinco dólares Aqui ia ficar pagando um dólar no café E dois por três Eu acho que o meu amor tá querendo pegar isso daqui Eu sinto isso Eu sinto que ele quer pegar um desse Dois por três e cinquenta Vamos ver ele montando Moe, esse daqui pega um desse Parece gostoso Pegou um desse mesmo Ó, já vou experimentar, gente Não veio com nenhum molho É só pão e linguiça É dois por três e cinquenta, amor Aí você podia pegar o normal desse Big Bites Não, mas é dois por três e cinquenta Chilis, burrito e dog Ah Então ele é apimentado, hein Tomara que seja Só pra não comer, né? É O bom é que dá pra gente lanchar depois, né, amor? Olha, amor Esse daqui parece ser tão bom Taco Cheese Ah, que delícia Esses molhos aqui são de graças? De graça? Esse daqui, ó Não tem ideia Não dá pra ele? Acho que não Vamos levar esses Olha só, gente Gostouzinha até, amor Gostoso? Aham Let's go to Miami Pessoal é de carne E ovo E bacon Não é Gente Essa é daquela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A hierboa que tem muito costume de viajar de motorhome, né? Olha o motorhome carregando uma caminhonete e a caminhonete carregando um carrinho Accurinho de golf Eles devem estar indo pra algum lugar que vai usar tudo isso, né? Mas muito legal, olha Que legal A pista aqui é muito tranquila, gente Muito boa Muito boa, muito tranquila Gente, é reto toda a vida Toda a vida Nem curva tem direito Não tem buraco, não tem nada Você não sente, você tá dirigindo, você não sente A gente tá uma hora, duas horas O destino passou muito rápido Passou rápido, eram quatro horas e quinze Isso E agora, vamos que vamos Estamos, gente, desilando de gasolina E vamos continuar Gente, depois eu que vou dirigir Aí vocês vão ver dirigindo aí Já tá animada Eu queria dirigir agora, mas a Malu quer dizer que ele está mais Brincadeira, gente, vamos lá Aqui, quem vai abastecer é meu amor, né amor? Eu nem ideia de como é que é abastecer Ó, vamos ver Gente, você vai lá dentro Você dá o dinheiro E aí depois você Você vem aqui fora Aí você coloca Aí você clica aqui qual que você quer Eu cliquei no que era normal Você coloca lá Eu coloquei a travazinha aqui Vou colocar até eu encher o tanque, né? Aí assim que encher o tanque A gente vai lá de volta e paga E pega o troco, na verdade Do que eu dei em dinheiro, né? Ou você coloca em cartão aqui É isso Legal Estamos aqui esperando agora E vamos seguir nossa viagem Chegamos em Miami Gente, chegamos em Miami Estamos a 14 minutos de Miami Beach Fala a diferença Porque até eu não sabia disso É porque tem o xingamento Beach, né? A diferença entre Miami e Miami Beach Não é só um local Gente, é porque Miami Beach É um local específico dentro de Miami Que é na praia, né? Mas é Então tipo, é tipo um espaçozinho específico ali Miami, a gente já tá em Miami Só que a gente tá indo pra Miami Beach É Porque é diferente Isso eu não sabia E aqui já tem muitos prédios É bem bonito A praia tá lá do outro lado A praia tá lá do outro lado A praia tá lá do outro lado Gente, chegamos em Miami Tá um calor absurdo Muito, muito quente Eita, deixa a porta aberta O que que foi? Não conseguiu? Gente, que dificuldade estacionar aqui Meu Deus Pensa, a gente não tá achando o parking A gente não tá achando Como que é o parking? Estacionamento De jeito nenhum E aqui tudo tem que pagar, senão você pode seguir inchado E aí a gente tá rodando aqui Já tem uns 10 ou mais, mais de 10 minutos Mas vamos conseguir, né amor? Vamos conseguir Vamos com fé Gente, o carro de frente Ele parece outro carro do Toretto Bem baratinho alugar esses carros aqui Estacionar aqui no mall E já ver alguma coisa pra comer E já passear também, né? É aqui E agora a gente vai andando pra praia depois Amor, onde tá o negócio do parque? Aqui Vai? Então vamos ver A gente vê Não é aqui não, meu amor Cadê esse shopping? Não tô vendo o shopping O shopping lá em cima Nos achamos em Miami Beach Nos achamos A gente demora mais um dia Olha aí, ó Pode ir Aí a gente tá aqui agora Nesse sol muito calor E vamos poder ir pra Miami Miami, ó Pro mall Eu tô querendo ir no banheiro Que lugar que achamos aqui Lugar legal Polícia de motoca Olha lá Estamos à procura aqui do nosso Ó, aqui que deve ser o mall, amor É esse o mall Que ele é aberto Aqui tá aparecendo tipo Caldas Novas Que eles ficam chamando pra entrar Nada a ver Comparar Miami Beach com Caldas Novas Foi fraco, né? Foi forte, Brasil Gente, que calor doido Maravilhoso pro dia de praia A gente vai aproveitar muito Muito mesmo Chegamos a praia Chega dá um ventinho gostoso Né, amor? Falei Finalmente Chegando A gente viu aqui Toalha pra comprar Gente, mas assim Tipo, 20 dólares numa toalha 20 vezes 5 Conta aí 20 vezes 4 e 6, né? E o pessoal aqui, gente Eles são assim Meio aperreado com o trânsito Você só vê buzina e tudo Ah não, parecendo doido Aperreado E eu tô assim de branco Tinha uma foto lá na praia pra vocês Gente, chegamos Gente, muito lindo Você já tinha ouvido? Aqui é a foto Não, não lembro Nunca me lembre Uau, que lindo Estou gravando muito feliz Estava ali muito feliz Você está gravando? Tá Estava ali muito feliz Falando da praia O pessoal olha assim pra trás Fala, quem é você que está falando? Nossa, o chão está quente Hoje está o dia perfeito Vamos filmar Gente, água boa, né amor? Gente, água maravilhosa Olha só Daqui não dá pra ver Quanto que ela é azul Mas ela é muito azul, né amor? Gente E gente Já que a gente está aqui agora Eu acho que a gente vai pra Comer em algum lugar Bem legal Vamos ver se eu acho aqui E é isso Meu amor Foi bem legal Parou aqui Tipo num lugar Que é um complexo de comidas Tem vários tipos de comidas E a gente pediu um hambúrguer de frango Vamos experimentar e mostrar pra vocês Essa moça ajudou a gente a Falou que a gente poderia fazer aqui Bem legal, né? É, a gente está vendo alguns lugares aqui Que a gente poderia ir E gravo mais pra vocês Gente, que delícia Vai ser muito bom, hein? Gente, a gente passou aqui Rapidinho nesse lugar Sexy Cow é o nome Que é a vaca sexy, né? A ideia E é uma steakhouse Então tipo, é meio engraçado E a gente pediu esse Morrito sem álcool Delicioso E um hambúrguer Que já já vai chegar Porque a gente pediu só um hambúrguer E meu amor, né? Não deu, né? Pros dois Mas eu estou satisfeita Então pedi só um morrito Gente, esse hambúrguer Chegou Parece que está bom, hein? E aí? Que diz a questão? Tomara que seja gostoso Amor Olha o tanto de óleo, gente Da carne E aí? Fraco? Esse daqui é degustador Gente, nada está bom Brigadeira E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, a Bia tá aqui agora dirigindo o Dodge. A 200 por hora, faz, amor. Gente, muito confortável, eu amei. Eu falei que seria chofé só dirigindo esse carro. Gente, esse carro tá bom. Porque é tão confortável. Eu amei. Vou abrir um pouquinho aqui o vidro. Pra dar uma respirada e mostrar minha beleza dentro desse carro. Olha a galera. Gente, os sinais aqui são demorados, viu? Pensa. Muito. Gente, está assinei tudo errado aqui. O meu chefe aqui tá falando. Foi reprovada? Não tá repreendido, fui nada. Ai, gente, amei dirigir. Não vou mais largar esse carro hoje. Muito bom. Vamos ver aqui na Target, ver se a gente acha uma garrafinha. Gente, eu tô apaixonada nesses negócios. Eu gosto muito. Vamos ver o que tem de legal aqui. Essas coisas nem vejo mais, porque eu sei que eu não vou comprar essas coisas. 10 dólares. Ó. Que fofinho. Com a letra. Ó o relógio. Vamos ver o relógio. Esse daqui, da T-Max, está... 37 dólares. Olha esse que lindo. 17 dólares. Ó. Ela falou? Vamos lá. A gente tá à procura de uma garrafinha aqui. Ela é muito boa. E é muito cara no Brasil. Vamos ver se a gente acha. As roupinhas de 18 dólares. Calça. Eu tenho uma jaqueta daqui que já tem 5 anos. Muito boa. Então, achamos a garrafinha. Meu amor saiu e me deixou aqui. Eu não sei onde que ele saiu o meu carro, porque eu não lembro. Ah, deve ter sido ali. Ele deve ter ido lá pra dirigir. Será que foi isso? Gente, eu tô com a roupa aqui da praia. E é isso. Vamos que vamos, né? Porque é isso. Eita, ali, ó. Tá brigando. Gente, eu tava com medo de dirigir aqui, porque... Aqui é muito rígido, né? O trânsito. Então, qualquer coisinha. Tipo, você pode ser preso. Você passa da velocidade. Essas coisas. Meu amor, não tá aqui no carro hoje. Achei ele. Gente, pra quem não conhece, essa loja chamada Dollar Tree. Tudo nela é 1,25. Comprei 15 itens por 16 dólares. Ou seja, cada item é 1 e pouquinho. Depois eu mostro pra vocês. Comprei umas lembrancinhas. E comprei umas utilidades pra casa aqui. Assim, sensacionais. Estamos indo pra casa agora. Estamos indo pra casa. Tchau, tchau. Gente, vamos encontrar agora... Tchau, tchau, Karen. A gente já deu tchau, tchau pra mãe. Olha que lugar mais legal. Essa pracinha. Muito legal. A gente agora tá indo ao encontro da mamãe e do papai. E é isso, gente. Eu acho que vou terminar por aqui ou não. A gente se vê. Vamos aqui no End's and drive-thru. Olha o tempo. Amor, me ajuda. A gente vai fazer essas coisas. Eu vou te amo. Ok. Gente, eu amo esse hambúrguer do End's, sério. Eu amo demais. Oh. Eu amo demais. 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 Tchau.